Ela todo mundo, eu, você Ela todo mundo, eu, você Ela todo mundo, eu, você Ela... Agora fazendo o movimento Agora fazendo o movimento Pro lado, pro outro, pra cima Baixando, botalei, 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 botalei Pro lado, pro outro, pra cima Passa a dançar, é pra todo mundo fazer Esse escala vai se levar, joga os seus mãos pra luar Esse menino é só mexer, faz um movimento Vem fazendo movimento Vem fazendo movimento Roda pro lado, pro outro, pra cima Baixando, balbalento, 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 balbalento Pro lado, pro outro, pra cima Baixando, balbalento, balbalento, balbalento Do lado, pro outro, pra cima Baixando, balbalento, balbalento, balbalento Do lado, pro outro, pra cima Baixando, balbalento, balbalento, balbalento Eu estou contindo Você, ela, todo mundo Eu, você, ela, todo mundo Eu, você, ela, todo mundo Eu, você, ela, todo mundo Vem fazendo movimento Vem fazendo movimento Olha pro lado, pro outro, pra cima Baixando, balbalento, 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 balbalento E essa dança, é pra todo mundo fazer Beijo tão pra te levar Toque suas mãos pro ar Mas que vida é só mexer Faz um movimento Vem fazer um movimento Vem fazer um movimento Pro lado, pro outro, pra cima Tá chegando com a potência, tá fazendo Pro lado, pro outro, pra cima Tá chegando com a potência, tá fazendo Do lado, pro outro, pra cima, pra cheiro Do lado, pro outro, pra cima, pra cheiro Do lado, pro outro, pra cima, pra cheiro É o chão do Brasil!